Fala comigo, Joy! 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 Fala comigo, bebê! Fala comigo, bebê! Repite! Não tô ouvindo! Fala comigo, bebê! Fala comigo, Joy! 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 Fala comigo, bebê! Salve, salve, galera! Bom dia! Tá começando mais um programa Barriga no Balcão da Void! A gente tá aqui pra apresentar o óculos Evoke! É com você, Joy! Bom dia! Boa noite! Estamos aqui, bora falar Evoke! Uma grande marca Que começou em 2001 e ela vem trazendo Design único para você! Fala com você, Fala! Que menina maravilhosa! Que benção na minha vida! Esse óculos é pra deixar você closudo na festa! Esse óculos é pra deixar você no hype do hype! Venha! Qual o seu lanço? Qual o seu lanço? Quando você quer pagar! Fala tá no link! Oi, Joy! Agora tô ouvindo! Estamos aqui na praia de Copacabana! Tá super movimentado! É uma galera muito irada! A gente tem aqui uma lotação máxima! Tá todo mundo Evoke! Fala! Tá todo mundo de Evoke! Então, Joy! Que maravilha! Que momento! Opa! Opa! Só um minuto! Agora é a chamada para a câmera da sedução! Don't you wish your girlfriend was hot like me! Don't you wish your girlfriend was a freak like me! Oi, gente! Estamos aqui na praia de Ipanema! Rockspot nesse Rio de Janeiro! Pessoal curtindo aqui! E de repente que eu encontro! Suelen! Qual que é o look pra pirar nesse verão? Camisetinha básica, cara! Fresca! Fina! Mano! Maravilhosa! O que que te faz escolher a camisetinha estampada? Tá calor? É fresquinho? Branco, né? Pai? Amor? Fica plena! Cansei de usar preto, entendeu? Você prefere uma gola V? Uma gola redonda? A camisa mais soltinha? Mais larquinha? Mais refrescante? Olha só, gente! Truque de styling ao vivo! Você acha que precisa dar uma amarradinha aqui com alguma coisa mais cocota? Eu acho que acho que é legal! O pessoal tá usando muito! Põe um shortinho, cintura alta, camisetinha da Amp, com a estampa exclusiva, vó de draw store, ninguém tem igual! Conta pra gente! O que que você gosta de fazer no seu tempo livre? Bebê! Ai, ai que tudo! Cervejinha? Ipanema! Um drink? Um branco? Um sonho? Um hambúrguer? Um maiô? Um cássio? Um relógio? Churros? Uma comida? Norteinha? Um óculos? Gelacrani? Uma cor? Ban? Um doce? Pensar, agora foi foda! É... Felipe de logo! Ba-bi é ba-bole-bole-bole-bole-bole-bole! Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Três dias, abrindo, fechando, 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 general store. Sete dias, sete noites sem dormir em casa. 42 xícaras de café. Numa mísera garrafinha de 355ml. 20mg de cafeína por 100ml. Aquelas coisas, chegou sexta, né, se passou, aí sábado morre, sol lão, estalando, tu quer fazer o quê? Ir pra praia, mas tu não consegue, tu tá passado. Estalão, bairro mate. Vai pra praia. E depois da praia? Vai pra vodka. Biermatt você pode tomar sozinho, pode misturar com vodka, um pouco com whisky, um suquinho natural, será que vai bem? Porra, com whisky isso aqui vai cair bem a ver. Soft drink, né? Biermatt, vodka, água com gás. Aquele mate clássico da praia, aquele que tu pede o cara passando. Nego fez uma doideia, juntou junto com o Berlim. Ficou bonzão. Aquele negócio, nego bebe lá na noitezinha. Tchau. Aqui lá, aqui. Trinco, bairro mate, muito, 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 muito. Tanxi no German, eles trundam muito. Muito, muito. Ação! Sou o Márcio Belo, valeu aí, né? Pessoal, Paracambi, atenção aí, e continue assim, valeu galera, abraço!